Shorts do YouTube Shorts, sabe o que é um short? Eu tô usando um short Você gosta de navio? Qual? Navios Potentes? Potentes e ferozes Para guerras? Sim Adoro Esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of War Chim Aí, ó Tá bom, mas isso tá bom Estrondo Prêmio Um milhão de créditos Fódigo só é válido pra novo Já tem um primeiro ali que dá um processinho Uuuuh Tá bom Só vai de olho aqui Mas barulho com o prato é sacanagem, hein? Minha mãe não respeita meu trabalho, cara Vou começar Pode ir? Pode ir É que tem coisa que eu vou ter que... Pode ir? Hoje a gente vai analisar os famosos hashtag shorts do YouTube Eu vou pular só um aqui que tá aparecendo pra não levar um processo Então você já volta atrás Você não quer analisar todos, nem conversa Michael Jackson Michael Jackson não morreu Ele está fazendo shorts No caso dos brothers Você ouve esses shorts mesmo sem som Então vamos... Shorts Vou tirar o som Eu também, ó Não funcionou Nem entendi por que chama shorts Porque bermuda é feio Ah, vai te fuder Nossa, entendi, velho Blá, 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 blá Entendeu? Blá, blá Desafio do balança, mas não cai, hein? Sou fã do Arnaldinho Oxe, é ele mesmo Eu não entendi O bigolinho do Arnaldinho Vai mostrar pra nós O bigolinho do Arnaldinho É uma frase incrível Rapaz É um genga É um genga Aí, ó Ruim, né? Só que bom O My Conquister? Caralho Pai, eu quero o Arnaldinho levantando peso, pai Por favor, pai Não vai cair, não Ah, caiu Eu tenho que perder o My Conquister, meu otário Ah, que merda Agora faz água É isso que eu quero ver Vovó, pedi pra você fazer água Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É família, né? É família Agora é uma panela cheia de feijão Obrigado, vó Bom Um pouquinho de ketchup Tu é burro, é? Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Ó, ele fez um justo E tá prontinha a água Caralho Eu tô gostando E tá bom, avó Caralho, é o Freeza Hidratemo Mas, vó, como é que você Caralho Ok, vó Eles baldamonos O que tem no hashtag vovó, né? Vai Sou ele! No programa de hoje Eu vou entrevistar o mais famoso Pintor brasileiro Olá Senhor Vicente de Oliveira Chang De Souza Neto Também conhecido como Vicente Neto Olá Pausa Olha Estava reparando que ele é careca E ele ama Jesus Cristo também Ah, vai tomar no seu cu Caralho Não é o Jovem Nerd Mano 14 segundos Opa, brigando Olha Cebolinha 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 Hurts? Oxe, esse não é o Cebolinha Caralho Ah, eu sei o nome dele Pausa É Cebolácio Não, calma Eu quero chutar Cascão É a menina do Falha na Matrix Bota ela aí É, ela é merda Erros em Round 6 Erros em Round 6 Considerada a série mais vítima Nossa, a voz dela ainda É, pô, então Entra na alma Se ela viaja a cabeça do outro Apesar de todo esse Ah, apesar de todo esse Ah, apesar de todo esse Ah, ela é muito foda Jafinho impulsivo da toalha Oh, Rezende Hugo Ah, não pode soltar a toalha? Mano, se ela batesse a toalha Pra se me rebantar a torneira Rebantalejar Morde a toalha Tá porra, tá porra, Harry Potter Ô, louco, Harry Potter Mamules Mamules a torneira Ganhou, ganhou É só mamar a torneira É, isso aqui que é legal Será que a Aninha vai conseguir? Tá porra Tá porra, existe Eu nunca vi essa nota de 200 Eu não vou mentir pra vocês Que nota de 200? Existe Não existe mais O meu sonho é pegar uma nota dessa Putz, meu sonho Nunca peguei Não, burro mentiroso Acabou de acabar Acabou? 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 5 mais 5 mais 5 Igual a 550 Você tem apenas um traço Pra fazer essa conta dar certo Ih, botar um traço no meio Da igual Vai ficar o sinal de diferente Aí vai ficar 5 mais 5 Mais 5 Diferente de 550 Tome Será que é isso mesmo? Merde estranho Olha lá Não, errou Nossa, nada Ah, Inan Tem o cu Ela acertou Ela acertou É, otário Só você fazer um tracinho Aqui Que aí fica 545 Mais 5 Mas 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 Ela acertou Ela acertou De qualquer forma Ela fez a conta Dá certo 5 mais 5 mais 5 É diferente de 550 Tá certo Tomou, tomou pra tudo Aí, ó O meu te se fudeu Peguei dinheiro A gente tá precisando de 300 quanto Peguei dinheiro Aí, ó A outra avó faz coxinha A minha faz Outra avó, outra avó Pedindo pra você fazer coxinha O que chama outra avó? Me ensina a fazer Primeiro, você vai dar um pouquinho de farinha? Essa é outra avó, pô Farinha? Não Não essa Agora um panetônio Uma colher de co... Um panetônio Ai, eu ri dos shorts da avó Eu ri dos shorts A vergonha, meu Rapaz Mano, nossa Eu ri dos shorts da avó Murilo Couto Faz o bagulho da avó Aqui, ó Igualzinho, ó Nossa, é a mesma pessoa É a mesma pessoa Agora você fala a verdade Agora você fala a verdade Seu reação Quando ele vê Sua face Por primeira vez Cara, que inglês A reação dele Quando ele viu O rosto dela Pela primeira vez Ele resolveu casar com a mulher Sem ver a cara dela Mano, ia ser muito da hora Se ela só tirasse a peruca E essa fosse a cara de verdade Antigamente O pessoal tinha casamento arranjado, né Também era uma... Uma boleta É Era um casamento arrombado Desculpa, tô nervoso Vai logo, Tru Presta atenção Bate o cu Oh my God, she's beautiful Oh my God, she's beautiful E ele cagou, foda-se Ai, eu odeio YouTube shorts Mas o Reinaldinho gosta de dar dinheiro pros outros Se você acertar esse desafio Ganha 100 dólares Oh Ô, Reinaldinho Isso aí dá pra comprar um... Um Corsa Complete o espaço em branco Um, três, cinco, dois, quatro e... Um, dois, três, quatro, cinco Aqui é o seis Ai, me complicou O Reinaldinho é o rei das pilantragens O espaço em branco Porque a folha toda em branco Então, deve ser alguma pegadinha do Reinaldinho, hein? Eu acho que Reinaldinho tá safado Você vai errar Aninha Não faz isso, Aninha Não, não, Aninha Não, Aninha Verdade, ó É R De ré Isso aqui é o câmbio de um carro manual Ah, vá merda, Reinaldinho O Reinaldinho dá muito é o cu O Reinaldinho dá muito é o cu O Reinaldinho dá muito é o cu Saudade de casa Eu procuro o Nordestino em São Paulo E é fácil achar Por aqui em São Paulo é só fazer assim, ó Ah, uuuuh É o Iberê Iberê fazendo uma bomba Fala, galera Eu sou o Iberê Vou construir uma bomba usando massinha e maizena Eu vou fazer uma bomba com vinagre, ó, vô Depois de duas horas O ovo tava querendo cabelo Igual o meu Ele ensinou a lavar os ovos Você tem um ovo de borracha? Não, eu tenho um ovo peludo Mas é só lavar no vinagre Acabou de ensinar aí É verdade, é verdade Vai ficar maciozinho ali, ó Mas cuidado Ele ainda pode estourar Aí, ó Cuidado pra não estourar o ovo Ele tá querendo estourar o meu ovo O Reinaldinho lançando o desafio de novo Ah, não, era o Reinaldinho, né? É, mas ele também Ele também lança vários, ó Seguinte, temos aqui alguns desafios Qual é o maior X Caralho, o peito tá indo pra fora Não, é esse Não, não Esse é o seu O maior X na folha É esse aqui Ah, tá me tirando a resenha Calma, mas não é só isso Vamos lá Próximo desafio Tem 10 peixes 5 morreram afogados Quantos sobraram? Peixe não morrer afogados Não, ela falou Ela falou 5 Ela falou 5, foda É o melhor circo que tem aqui O menor Meu Esse é o menor Mano Esse Esse aqui na verdade é um ponto Não é um circo E aqui nós temos um pinheiro Tem 10 maçã nesse pinheiro Eu colhi 5 Não tem maçã no pinheiro, porra Não, porque pinheiro não dá Ela foi humilhada, essa mulher O Rezendeio grava a vida humilhando mulheres Gostosas e burras É isso mesmo É isso mesmo, Rezende? É isso que você faz? Ah, Pedro, vai cá Meu Ó, vai tomar no cu quase, hein Papel higiênico da sorte É a Aninha Ah, ela perdeu 100 dólares Ah, ela tá mostrando Ah, ela tem que organizar o cu O papel higiênico Mais um, Ani Mais um Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Uau Não Olha o Michael Kister De novo O louco Michael Kister Ele vai ganhar tudo Olha o louco Michael Que? Tá, mas roubou o pop-it da Aninha Porra, Aninha Não acerta nada Vai se fuder Ô, estamos torcendo tanto Ô, cabeça Irritando a pessoa Isso aqui Isa Roblox Ah, o voz do TikTok do tipo Lobis Esse eu tô gostando Esse eu tô achando maneiro Morra depois Nossa, eu gosto desse insert Nossa Não pula, não pula Não pula, eu tô curtindo Olha a música Cara, olha a trilha sonora Humilde, você é a Denifer Lopes do Roblox Não é? Nossa, esse Erros em Round 6 Pareceu Pelo amor de Deus Eu só quero Mano Ah, são os best TikToks de January Ó, igual cachorro Igual mesmo Ó Meu Deus Caralho, se esses são os best Imagina os ruins É, então Meu Deus Ó Ó, Style Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Ó, deu ânsia Qual tem sido o Five Nights at Freddy's Vai, eu tenho Esse é bem Esse é bem shorts I'm gonna try Kiss my ass goodbye Caralho Ele tá porra Pisa em mim Por favor Ah, ele não sabe mais andar Porque ele ficou no espaço Não, porque Perdeu o cabelo Aí perde o equilíbrio Humi tinta de parede Não Acabou o quê? Acabou a água Tomar banho de leite Ô, louco Mas não pode falar isso Na frente da sua mãe, não A mãe que tava cantando, burro Mano Quando ela vai comer tinta? Eu quero Acabou a água Tomar banho de leite Que isso, cara? Tira a mão da testa Tá bom Mano Meu Deus do céu Eu não entendi Não, eu tô bichado Isso é aleatório E não tá assim Os dentes tudo Não, não comeu não, né Pô Parece o Wallone Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Acabamos Acabamos Eu vou botar uma punheta E dormir Eu tô brincando É piadas Leocen, piadas Ó Que dia é hoje, hein? É sábado, né? Hoje é sábado É verdade É verdade Mas é isso Muito obrigado a todo mundo Que me acompanhou até aqui Valeu, falou Ó, meu Deus Pra você, ó Tchau pra você, viu? Tá bom? Tá bom? E eu deixei o vídeo No like no mix Espera Deixa o like no vídeo É Deixei Deixa o like aí, pô Tchau